E aí Para você ligado na Globo, como o pessoal do futebol costuma dizer, o próximo jogo é sempre mais importante. E a bola vai rolar, daqui a pouco o Caio para contar para a gente a avaliação que ele faz dos dois times. Conta com o grande apoio da torcida, foi feita toda uma campanha para que o torcedor comparecesse. Bateu para o gol! Defesa espetacular do goleiro! Vai ter que dar uma estilingada nela! Cáceres! Potker! Cáceres! Vai na base do lançamento! Gingo! Olhou para a área! Bola lá para dentro da área! Messias! Rodolfo! Olha que boa troca de passos! Chegou perigosamente! Têm jogadores habilidosos, né, Cleber? Os caras trabalham bem a bola. O grande problema é finalização. É. Que, aliás, né, Júnior, está mostrando muito toque de bola, toque de bola e pouca efetividade ali. Bate no gol, cria chance. Além de toda a trama, a armação tática. E agora sim, o árbitro apita o fim do primeiro tempo. Zero a zero o primeiro tempo. Ninguém está vencendo. O show do intervalo volta daqui a pouco. E tem boas atrações para você conferir. Futebol Maglobo, aqui é emoção. Bola em jogo, começa a segunda etapa. Bola em jogo, ó. Potsker. Vem a marcação em cima dele. Potsker. Tenta puxar contra-ataque. Ademir faz o jogo fluir mais para sair aí do campo de defesa para o campo de ataque. Olha aí, ó. Pode chegar cruzando. Cabeçada! Pro gol! Gol do América! Gol do América! Foi de cabeça para o fundo do gol. Agora ele não perdeu o gol. Agora ele testou bem. Aquela preocupação vira alegria e comemoração. Marcelo Toscano. Marcelo Toscano. E o árbitro apita. Fim de jogo.